Máscara de tratamento Ora Pronobis, tratamentos capilares, rasquel, cosméticos, mais detalhes logo após a vinheta, se lhe deu aí, Kimima Show, o link está tão, roda a vinheta aqui, tão. Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo, Kim! Máscara de tratamento Ora Pronobis, 50 gramas, este potinho eu ganhei da loja do shopping de Granja Viana, na loja de cosméticos, tratamentos capilares, rasquel, indicado para cabelos fracos e quebradiços, proporciona força extrema aos cabelos e repõe as proteínas essenciais ao fio. Pessoal, olha como é que é dentro, o cheirinho é maravilhoso, o cheiro dela é, hum, amadeirado, floral, musque e cítrico. E o pH é 3.8, é sem parabéns, sem corantes, etapa do cronograma, reconstrução, proporciona força extrema aos cabelos e repõe as proteínas essenciais ao fio, contém extrato de Ora Pronobis que retém a água nos fios, promovendo hidratação aos cabelos. A linha reduz a formação de pontas duplas e aumenta a resistência do fio, ideal para fortalecer a fibra capilar, minimizando o risco de quebra, hidrata os cabelos. Como tem poder cicatrizante, a planta da Ora Pronobis é perfeita para o tratamento do ressecamento dos cabelos, ela ajuda a deixar os fios mais macios e fortes. Substituta da carne, como possui alto teor de proteínas, a Ora Pronobis pode ser usada para substituir a carne. Eu estou amando este produtinho, é maravilhoso, e eu tenho a plantinha aqui, olha a Ora Pronobis aqui. Bom demais, super recomendo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minha sala, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Ora Pronobis. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento, é tão triste, se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Obrigada! Tchau! Tchau, tchau 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 Tchau